Tá vendo, Ana Maria? A enfermeira falou tudo do jeito que a gente tem que fazer. Agora é esperar o Jacinto chegar pra gente conversar com ele. Eu não vou deixar ele expulsar você de casa, não. Eu vou falar com ele firme. Se ele expulsar você de casa, eu saio junto. Ó, você é a nossa filha, você errou, mas a gente tem que saber perdoar. Ó, significa que você vai ter que fazer da agora pra frente o que a gente falar. Você não pode vacilar mais. Nós vamos te perdoar, nós vamos ajudar a criar esse menino. Mas daqui a pouco eu quero ver você casando com esse rapaz e ele tem que ter responsabilidade e começar a juntar um dinheirinho pra construir. Viu? Vocês tem que ter um teto. Quem casa, quer casa. Então, ele tem que criar responsabilidade e começar a arrumar um trabalho, porque agora a coisa ficou séria pro lado dele. E quando o Jacinto chegar, nós vamos sentar eu, você e ele e nós vamos conversar e vamos falar tudo. Vai ser uma conversa só, mas vai ser uma conversa definitiva. O que que você vai fazer? Vamos escutar a opinião dele. Deixa ele falar. Ele vai tá bravo. Você fica calado. Não responde não. Se você responder, pior. Você sabe como é que seu pai é. Ele vai querer conversar com o rapaz. Você pode falar com o rapaz, vai ter que vir aqui em casa. Primeiro, nós vamos conversar. Só nós três. Eu, você e o Jacinto. Depois, nós vamos deixar o Jacinto conversar com ele. Porque ele vai se conversar de um homem pra um. Mas eu vou te acolher. Porque você é minha filha e você tá sobre a minha responsabilidade. Eu quero o melhor pra você. Viu? Então, tenta ficar tranquila pra essa gravidez ir toda certa. Não quer dizer que começou errado, que ela vai errada, não. Se Deus quiser, dar agora pra frente vai dar tudo certo. Vamos conversar com seu pai amanhã. A hora que ele chegar. Se ele chegar mais tarde, a gente conversa mais tarde. Ou então a gente deixa pra amanhã na hora do café. Que é um horário que está um pouco mais calmo. Viu? E agora dá seu jeito. Dá seu jeito. Conversa com o rapaz e prepara ele. Que o Jacinto vai querer falar com ele. Hum! Ai, menina!